Música Fala aí galera, aqui é o Lupe Fala galera, beleza? Aqui é o Eric Galera, a gente tá aqui pra trazer, mano, mais uma vez Flur is o que? The flower is love É verdade, sei lá The flower is love O cara tá limpando a boca, tá ligado? Uh, mano, the flower Tô passando um flower na boca Mas galera, vocês curtiram muito O chão relava, mano Sem flower na boca, beleza? Nossa, eu vou rachar por um mês The flower The flower The flower, olha o flower Que bom, mano Mas é isso, galera, a gente gostou muito, mano, do feedback do outro vídeo E mano, se você curtiu esse vídeo Deixa o like aí, porque hoje, mano, qual que é o tema? Qual que é o tema? Five Nights at Freddy Isso aí, galera E eu sou o Bonny E eu sou o Freddy, eu acho Isso aí, vocês comentam qual vocês curtiram mais É, se é o Freddy Sei lá quem que eu sou Se é o Fredão, mano Então bora, vamos comer Calma aí, calma aí Aí, pronto, já arrumei aqui, daquele jeito Então bora? Bora, mano Hoje a gente tá no pique, muito bolado Lembrando que se inscreve no canal, se não é inscrito Passa no canal do Eric, ele tá gravando a visão dele Deixa eu colocar Game Mod Zero Qual que você quer primeiro? Escolhe Vamos primeiro hoje no Rush Rush A gente sempre foi no Rush A gente sempre vai no Rush Hoje a gente vai no Rush O que que tá acontecendo com esse cara? Ele tá muito louco Hoje eu tô meio doido, eu tô errando tudo, velho Opa Nossa, eu tô longe Nossa, eu tô longe Não, bicho idiota Sai, você quase me bateu Ele é bicho idiota, mano Sai, sai Boa Só vamos Cara, eu tô sentindo Tô sentindo por aqui, viu Não, não, não Vem, vem, vem Cuidado, cuidado Não De novo Você é muito ruim Esse cara tem preconceito comigo, não é possível Ele é péssimo, galera Mano, o Bonny vai ganhar, velho Esse cara tem preconceito comigo Vai se ferrar, mano Esse bicho meu O que que eu fiz com esse bicho, velho? Ah, mano, você nasceu ruim Entendeu? Não, 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 velho Mano Vamos pro próximo Vamos pro próximo Qual? Escolhe aí Eu? É Vamos eliminar logo isso aqui que a gente não gosta Vamos, vamos Na verdade, você que é ruim, né? Eu já consigo fazer Não, cara, já começou, velho Claro, meu amigo Já começou a lava a subir Ah, esse Fred Miller Eu vou perder Eu vou perder Ele sempre cai ali, ó, galera Aqui ele cai Aqui ele cai já Aqui O cara não sabe fazer um parkourzinho fácil Tô louco Hoje o Fred tá embrasado Superação Nossa Vai rápido Eu ganhei Eu não acredito que você ganhou nesse, mano Não, eu morri também Mas eu ganhei Não, mas você ganhou Você ganhou Tá, tá 1x1, mano Tá 1x1 Vamos lá, hein O cara tá boa feliz Vai, bora Agora faltou Nossa, esse eu sou ruim também Esse eu sou ruim Vai, vai, vai rápido Calma Calma Mano, ele é muito ruim no parkour, velho Não, eu sou ruim no parkour de escada, mano Aí Opa Nossa Aí você pulei errado, tá ligado É, mano Mas depois que eu passo aqui eu não perco, mano Sim, sim, sim Olha lá Depois que Nossa Sai, mano Ah, não, não valeu Eu te derrubei? Óbvio Foi mal Não, não, não Vem ali agora Calma Calma Calma, pulei Vai, vai primeiro Vai primeiro É, vai primeiro Boa Simbora Nossa Mas tem alguma coisa aqui, será? Faça a mínima ideia, parceiro Mano, tem alguma coisa pra lá, não tem? Não sei, mano Eu sei que eu tô fazendo parkour já Não, mas calma Calma, calma, calma Não tem nada pra... Eu já fui pra lá aquela hora, seu burro Tem sim, olha lá Tem uma escada lá pro céu É lá que terminou, acho É, você não terminou aquela Vê se me enganou Não, eu terminei Eu achei que eu tinha terminado Calma aí Mas como a gente vai pular aqui nesse lugar aqui? Mano, eu não sei Eu tô terminando já Eu vou ganhar Eu cheguei onde você ganhou Então eu ganhei Não, não Mudou aqui Mudou a rota Já volta Ah, mas é claro Ó, eu cheguei aqui já Você tá vendo? Aham Tô aqui Eu vou pular aqui pra ver onde a gente vai, beleza? Mas eu já pulei aí Aí, ó Não pisa, não pisa, não pisa Ah? Vai, volta, volta Pula, pula, pula Pula, mais uma Boinha, quase Ah, daí eu acho Ah, daí assim você tem que ir lá na escada GG GG, moleque Tá, bora, então Vai, vamos Nossa, eu já terminei, parça Não Ah, não Ah, eu fiz certo Eu não roubei Eu tava ajudando Espera um pouco aí Tá, vou esperar aqui É, eu tava dando aquela força moral Pra entender o jogo Ah, agora deu pra entender É, mano Agora é de boa Sim Nossa Quer dizer, de boa não é Porque é bem mais difícil É Não, não é bem mais difícil, mano É, só ficou maior, né? Opa Beleza, eu tô aqui em cima já Tá, mano, já pode começar, vai Eu já, cara, eu já comecei Já tá subindo lá? Já terminou? Não, 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 não Cai Mentira Mas eu caí, mas eu tô aqui Eu tô vivo ainda Boa, ainda bem que você caiu, né, meu amigo É, mas agora você tem que chegar aqui Tá, o chão é lava O chão é lava ainda Calma Cara, é muito difícil Nossa, gente, é burro Você não tinha terminado Se me enganou Ah, eu não sabia que eu morri ali Não, não valeu, não valeu O que? Ah, eu tava ali dentro do negócio Eu não sabia que eu ia morrer lá Ah, eu caí Eu caí também Ah, você tá me zoando Calma, calma Cara, você tá pondo no Game Mod Toda vez, velho Não, mano Só aqui Galera, olha que ladrão, mano Eu não coloquei uma vez no Game Mod Ah, não Nossa, velho Que cara ladrão, mano Opa Um Dois Ani Nada, mano É que eu tô com medo Ah, eu dei Eu sou a anta Eu sou muito burro, mano Tá, vai, vamos Boa, boa Agora corre Tô aqui com você Tá aqui comigo? Tô, tô, tô Você deu Game Mod, mano Não, não dei, mano É porque eu achei que eu não ia morrer lá Eu fiquei de boa esperando Calma Será que é difícil, mano? É difícil pra você, né, meu amigo Pra mim, não Ó lá, viu? Ah, caí Boa Onde que a gente vai aqui agora? Ali? Vai reto É, vai reto Vai reto Aqui, beleza É, galera É a segunda vez que nós estamos jogando Agora que nós aprendemos É, galera É agora Dá um desconto Opa Eu acho que eu vou ganhar, mano Também acho Calma Nossa, esse aqui eu não vou Ah E agora? Calma E agora? Nossa, GG, mano Nossa, esse é muito difícil O que? Nossa, vai na frente Vai você Vai, mano Vai, senão eu vou te derrubar Não, não vem Não vai Então vai, então A gente tem que pular ali na escada Eu sou ruim pra pular na escada Então vai, velho Eu também sou Não, vai na frente Vai na frente Não vou Quem ganhar isso já era Vai logo Não vou, velho Vai você Não, você é o Fred Vai Boa sorte É, viu É muito difícil É muito difícil, mano Nossa, é a bucha Cai ali do lado só É muito difícil Consegui Conseguiu? É muito difícil Vai, nossa, mano Não é não, mano É muito fácil É que você tentou pular Depois que eu vi Era só cair ali embaixo Ah, bom Cai na minha via Já me roubou Perdeu? Perdi, perdi Na hora que eu fui, mano Não, não Você já perdi Ai, campeão Ah, não Tem um bagulho ainda, mano Calma Morri de novo Ok Mano Eu ganhei um elétrico Daí eu tenho que ir pra algum lugar Cara, que bizarro Mano, você tem que fazer tudo de novo Dá TP, dá TP, dá TP Vai, vai Eu vou te dar esse desconto Nossa, dá TP Mas eu não tenho coisa Eu preciso pegar o super pulo Que não tem como continuar, eu acho Ah, é, vai Pega aí, então Vem Pega aí, então Eu vou todo Como fala? Nossa, o cara fez eu ir na frente Eita, morri Olha que burrice, mano Nem esqueci que o bagulho ia lava ainda É, então, mano Por isso, vai Pega logo aí e dá TP, mano Não, mano Eu falei pra você ir na frente Porque eu não tinha visto aquele negócio É, você é engraçado Você quis me ferrar, mano Será que é lá que a gente tem que ir? Não Pera aí, game mode Zero Quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhada antes Não, não O que tem que pegar? Eu tenho que clicar aqui? Não É, 10 pés Mas eu não sei pra onde a gente tem que ir Calma Vamos dar uma olhada Talvez Me ajuda, mano Tá Onde que é que a gente vai, galera? Fred Aqui a gente já passou Aqui, achei A gente tem que ir aqui dentro da flor, tá? Tá Nossa, onde é que a gente tá? Aqui em cima? Aqui em cima pra cair na flor Que louco Nossa, isso aqui vai ser louco Da hora Da hora Eu não sei usar essa parada, você sabe? Vai na frente você agora Você aperta duas vezes o espaço, dele plana Tá, vai você Não, calma Eu tô com o negócio? Eu não tô com o negócio Você tirou o negócio de mim? Nossa Que louco Eu tô sem o negócio Ah, mano Eu pera Eu caí fora Vou dar TV em você Não, calma aí, galera Não valeu Tá, eu tô sem o negócio Vai, aperta Então vai você É isso mesmo Vai você, vai Vai, depois eu Não, mas não aperta o botão ainda, mano Ah, não, passei reto Mentira Não, na verdade não passei reto Agora é minha vez Agora é minha vez Não aperta o botão daí Que eu quero ir também Tá, vai Opa Opa Consegui Vai, pega Nossa, mano Eu tô me sentindo muito otário agora Você é ruim, né, mano? Cadê, velho? Cadê o Zinho, mano? Eu tô aqui Você tá aqui Você teleportou Você não ganhou Não ganhou Ué, voltou pra cá Voltou pra cá É, mano Mas você ganhou Você ganhou Ah, é, acabou Ganhei, galera Mano, é sério que você perdeu os dois, mano? Nossa, mas é mal da hora? Vai falar que não, velho Mano, eu curti muito Bora aqui pro spawnzinho E galera, o vídeo foi aí Se você curtiu, deixa o like, mano Hoje o Bonnie ganhou, né? Porque ele é muito melhor que o Fred É, mas eu vou melhorar, galera Prometo, mano No próximo eu vou ganhar Isso aí, então vamos ver Galera, se você curtir Deixa seu like Comenta qual pode ser os próximos temas E, mano Deixa aquele likezão Pra gente saber que vocês estão curtindo essa série aqui E a gente pode trazer bem mais, beleza? Então é isso Vídeo todos os dias Se inscreve no canal Se você não é inscrito Se inscreve no canal do Eric Que é um canal muito da hora E passa lá pra ver a visão dele É nóis, galera Tamo junto Valeu Falou E fui Uh Woo